Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades pra vocês. Já sabe, clica em gostei porque é super importante. Eu também te vejo no meu Instagram, é arrobajunogueiraoficial, eu te espero por lá. E nas suas redes sociais a família Santina compartilhou a sua nova aquisição. Eles compraram uma casa em Orlando, uma casa de temporada que vão alugar e também passar temporadas por lá. A novidade foi super bem recebida pelos seguidores que parabenizaram bastante pela nova conquista. E o verão de 2018 promete, a Dia Estúdio vai realizar mais um dia verão. E algumas presenças já estão confirmadas, confere a lista aí. Thalita Meneguin e Gabi Fernandes do canal Depois das Onze estarão por lá. Kim Rosa Cuca também, Mari Nolasco, Camila Loures, Luba e Rize também estão nessa lista. E o vídeo de hoje tem o apoio da BioForce Hair, um produto produzido nos Estados Unidos, mas que acabou de chegar no Brasil e promete revolucionar o jeito de tratar os seus cabelos. Ele ajuda na queda de cabelo e também ajuda a dar um up no sistema imunológico. Ele tem vários outros benefícios. Eu fiz um VTzinho especial pra vocês, então roda aí. Incluir o BioForce Hair na sua rotina é muito fácil porque é apenas uma cápsula por dia. Além de fortificar o fio e prevenir a queda do cabelo, BioForce Hair tem mais de 10 outros benefícios, como melhora na imunidade, combate aos radicais livres e a atuação no sistema endócrino. Corre no site que está com desconto, pagamento facilitado e o frete. Ah, esse aí é grátis. Vai lá e dá uma conferida que vale muito a pena. Depois me conta o que você achou. Pra comprar é muito fácil, é só acessar o site, aceita todos os cartões de crédito, dá pra parcelar e entrega no conforto da sua casa. Acessa lá, é o primeiro link da descrição. Camila Uckers está compartilhando bastante do seu pós-operatório nas suas redes sociais. Uma dor apareceu, uma dor no pé, e ela falou sobre isso na rede social. Disse que foi constatado que ela está com compressão no nervo ciático, mas que essa dor ela já sentia antes da cirurgia. Também falou sobre o sangue que tem no olho dela, explicou o motivo e reforçou falando sobre quais procedimentos ela realizou. Confere aí. Gente, pra quem tá falando que a minha perna tá roxa, sim, gente, tá roxa porque eu fiz lipo na perna, fiz lipo na perna, na barriga, nas costas. Por isso que a minha perna tá roxa, tá? Só aí pra quem tá reclamando. Beijo. Pra recapitular, além da lipo, ela também colocou silicone no bumbum e fez o nariz. Sobre o olho estar vermelho, ela disse que sim, que é sangue e que ela está tratando com colírio. E a Dani Russo está causando nas baladas. Ela tá na balada toda noite e compartilha isso nas suas redes sociais. E no Twitter, ela brincou com uma polêmica que ela se envolveu esse ano. Ela publicou uma foto onde apareceu ostentando ali uma grande quantia de dinheiro. Recentemente, ela publicou uma outra foto do mesmo estilo, mas com notas de dois reais. Os seguidores não perdoaram e já fizeram memes com uma brincadeira. E Giovana Chaves gravou o lado de Graciele Junqueira para o canal da Graciele. Mas rolou uma grande gafe. O vídeo subiu ao ar sem uma parte da edição e rolou o maior bafafá nas redes sociais. Aconteceu que o vídeo foi apagado e repostado novamente. A confusão foi a seguinte. Durante o vídeo, a Graciele perguntava para Giovana Chaves se ela preferia a Larissa Manoela ou o Duda Reis. Mas na edição original deveria ter Pi na hora de falar os nomes. Mas numa passagem do vídeo, o Pi não foi colocado e os nomes acabaram sendo revelados. Para sair dessa saia justa, a Giovana disse que ficou ali um pouco desconfortável em dizer qual das duas ela iria preferir. Disse que preferia a Larissa Manoela porque está convivendo mais com ela. E que ela, Giovana Chaves e Duda Reis já foram grandes amigas e hoje não são mais. Para conferir o vídeo completo, o link vai estar aqui na descrição. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vocês já sabem, cliquem em gostei, te vejo no meu Instagram e me segue por lá. É arrobajunogueiraoficial, fotinhos de Natal, vem por aí. Eu espero vocês por lá. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.